Com números de abstenções bem grandes, parece que o segundo turno também deve seguir a mesma estatística, né? Sim, teremos uma abstenção provavelmente grande, hoje estamos sentindo, né? Agora seria interessante que o eleitor comparecesse e votasse, porque além de ser um direito do eleitor, no caso, exercício da democracia, né? Seu direito de voto, também é uma forma dele demonstrar quem ele quer que governe e assim ele possa depois cobrar do seu candidato, né? O ideal é não deixar de vir às urnas. O ideal é não deixar de vir às urnas.